Música Então galera, chegamos aqui em Santa Mara, deixamos a pipoca ali na pracinha Já viemos correndo pra cá e eu tive 10 minutos pra me arrumar porque nós vamos sair com o passeio aqui Vai passar o dia passeando aí pelas lagoas e vamos ver o pôr do sol nas dunas no final da tarde E a gente tá esperando aqui aguardando o carro chegar e nós viemos aqui pela cooperativa de Santa Mara Chegamos aqui, fechamos o roteiro, aqui tem vários passeios, tá bem pertinho da praça ali E daqui a gente vai sair Eu vou passar um pouquinho do roteiro de Betânia pra vocês e em seguida explicar a questão do restaurante, a refeição E aí galera, vamos fazer a nossa primeira aventura aqui nos Lençóis com o pessoal aqui O pessoal da Maí e o pessoal de São Paulo Tudo gente boa aqui com a gente, então nós vamos fazer aqui a aventura. Não vou conseguir filmar muito lá porque lá limpeza bastante, mas vamos mostrando pra vocês aí o trajeto, tá? Vai ser uma aventura legal, vou acompanhar aí com a gente. Como que é mesmo? Lençóis Maranhenses, chegamos de motorhome, agora não dá pra ir de motorhome, gente. Agora nós temos que alugar um camelozinho aqui, ó. Tá ok, né? Vou ver se depois eu não volto aqui. É, agora é a aventura. Mas vamos lá, gente. Aqui passava um pouco. Vai fazer o teste aqui, né? Quem passou no Jalaposa, é o primeiro passeio. Tchau! 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 Caught by surprise by you I want you to make my heart feel As much as I know it's you I wanna get high on you Caught by surprise by you I want you to make my heart feel As much as I know it's you Galera, take a look at this The color of the water is this Take a look My God, I'm so excited with this It's so beautiful I'm so excited Tchau. E aí, galera, esse aqui é o povo que veio com a gente, ó, mas tá todo mundo com saudade do serviço aqui, ó. Então, o que que estão achando, galera? Show. Aí, ó. Venha pros lençóis, venha. Recomendo, recomendo todos vocês, maravilhoso. Valeu, galera, obrigadão aí, hein? Todo mundo inscrito no canal aí, ó, gente. Todo mundo participando aí, dando uma força. Obrigado. Que lindo, galera. É uma paisagem fora do comum, descritível. É só tá aqui pra ver como é bonita essas belezas das dunas aqui dos lençóis maranhenses. Lindo demais. Ela tá lá em cima, que é da Neto, onde nós viemos. Ali tá indo o Eduardo, a galera que veio com a gente. Nós pagamos cem reais pra vir até aqui. Mas geralmente é cento e vinte. Conseguimos negociar lá com a agência, com a cooperativa de Santo Amaro. E serve um descontinho pra gente. Galera, dá uma olhada nisso, que coisa mais linda. É, que bom que eu não vim aqui, não. Aqui tem que ser com esse passeio aqui. Olha isso, lindo demais. Se alguém quiser rolar lá, ó, dá pra descer. Agora o Eduardo vai descer escorregando até na água. Olha isso. Galera, ali é o Rio Alegre, aqui já estamos perto da Comunidade Betânica, olha a correnteza desse rio, a gente passou por ele, agora a gente está visitando mais uma lagoa, ali em cima eu mostrei para vocês que é o Rio Alegre, lindíssima lá, está o carro atrás lá que é o Rio Alegre, a gente parou aqui mais uma vez nessa lagoa, lindíssima também, é um visual que a gente só está aqui para ver mesmo, porque a gente não consegue mostrar, é muito lindo aqui, vale muito a pena, tem os peixinhos bem pequenininhos aqui É chegado o nosso taxi para a gente almoçar, galera, nós vamos de barco Agora nós vamos pescar para a gente almoçar, primeiro tem que pegar o peixe para poder fazer Olha que riozinho aqui, olha Olha que legal galera, chegamos aqui de barco, vamos almoçar e olha que espaço delicioso, olha essa árvore, olha as redes, lindo! Olha que lindo! Olha que top! Bem curtinho o passeio! Olha lá galera, quatro passos para ser feliz, deixe de ser festa! Eu adorei essa frase! E aí galera, estamos perdidos no deserto aqui, olha o areião pela frente! A Lagoa do Junco é a maior de todas, pelo que a gente vê aqui e muito bonita! E aí 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 Galera, estamos encerrando nosso dia aqui nas dunas, e se você gostou desse vídeo até, faz um comentário, deixa aquele like, porque vai conceder o nosso vídeo aqui nas dunas, e se você gostou desse vídeo até, faz um comentário, deixe aquele like, porque vai conceder o nosso vídeo aqui nas dunas. E aí 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 E aí